Eu sou Léo Andrade Talvez você não tenha notado, mas eu gosto muito do universo Marvel, em especial do Homem de Ferro, porque, sabe, ali tem muita tecnologia envolvida, né? E nada melhor do que unir as duas coisas na hora de aprender a tecnologia. Pegar tecnologia, algo que você esteja aprendendo a desenvolver, e trazer o universo da Marvel junto para esse seu desenvolvimento. Como você pode fazer isso? Usando a API da Marvel. Sim, eles têm uma API totalmente pública, que todo mundo pode usar, e nesse vídeo eu quero justamente te mostrar como criar um app integrando com essa API da Marvel e usando a plataforma low-code CronApp, para que você possa entender como fazer lá com a CronApp. Então, bora entender e construir isso junto? Fica aí comigo. Fala, pessoal! Léo Andrade aqui na área. Tudo bem com vocês? Ah, comigo? Tá tudo bem. Bom, o primeiro passo aqui, para que a gente possa começar esse processo de usar a API da Marvel para desenvolver em qualquer tecnologia, tá? Em qualquer tecnologia. Eu vou usar a CronApp aqui como exemplo. A gente precisa olhar a documentação da API da Marvel. Então, vamos olhar. Eu vou deixar na descrição para ti o link desse site aqui da Marvel, né? Que é basicamente para que você possa ter acesso às APIs. Você vai precisar fazer um cadastro gratuito. E aqui nessa página, só para que você possa entender, tem todos os endpoints, né? Todos os métodos que a gente pode consumir para obter informações relacionadas a esse universo Marvel. Então, a gente tem aqui personagens, quadrinhos, criadores, eventos, séries e histórias, né? Então, temos esses cinco ou seis tipos de coisas que a gente pode conseguir dentro do universo da Marvel. Mas tem uma coisa importante aqui, que é o seguinte. Aqui, ó, nessa página aqui, explica o que a gente precisa fazer para chamar, para conseguir executar uma API, né? Para que a gente tenha sucesso nesse processo. Você vai ter que pegar aqui, ó, qual é o endpoint que você quer consultar, o método que você está querendo consultar daqueles lá, já com o endereço aqui, né? Depois, você tem que passar alguns parâmetros. E ele explica aqui, ó, o primeiro parâmetro, ó, depois do interrogação, começa a vir parâmetros aqui na query string, tá? Então, eu tenho o primeiro parâmetro, que é um timestamp. E ele até colocou aqui como um. Eu vou até seguir esse um mesmo, para ficar mais fácil aqui. Depois, aí, ó, tem um e comercial, que separa, né, um parâmetro de outro. Vem o API key, que quando a gente cria a conta, a gente passa a ter uma API key, né? Depois, ele fala aqui, ó, um hash. O que é um hash? O hash é um conjunto de dados, ou melhor, um dado criptografado, né? E como é que eu faço a composição desse hash aqui? Ele explica aqui em cima, ó, tem que usar o MD5 aqui em cima, tá falando. E ele fala, ó, você usa essa criptografia? E usa o timestamp, mais o private key e mais o public key. Então, você pega essas três informações e criptografa. Isso vai transformar isso num hash. E é esse cara que a gente tem que usar aqui, tá? Então, eu já vou fazer isso. Eu vou gerar aqui, ó, um MD... Eu peguei um site qualquer de MD5 hash generator. E vou colocar as strings aqui. Então, a primeira informação é aquele timestamp. Eu vou colocar um mesmo. A segunda informação é o private key. Eu vou pegar aqui, ó, na minha página, o private key, tá? Vou pegar ela aqui. Vou colocar o private key aqui. E depois vem o public key. E vou colocar ele na sequência. Então, aqui tá toda essa cadeia de caracteres. Tá borrado porque o private key, se eu deixar aberto, o pessoal vai pegar e vai ficar usando ao invés de fazer a conta, né? A conta é gratuita, é só você criar. Depois disso, a gente vem, ó, generate, pá. Gerei, ó lá, ele gerou meu hash aqui. Então, esse cara aqui é o que a gente vai usar, né? Então, ó, se eu copiar esse hash aqui e eu vier aqui, ó, vou tentar fazer um teste aqui, ver se ele me permite, ó, try out pra testar. Ele pede aqui a API key, né? Então, eu vou precisar passar a API key aqui. Não, aqui não, né? Ah, por aqui eu não vou conseguir, porque eu precisaria me logar. Mas, beleza, daqui a pouco a gente já testa isso. Poderia fazer assim, ó, quer ver? Eu vou pegar uma outra ferramenta chamada Postman. O Postman é uma aplicação pra gente poder fazer chamadas em API, tá? Inclusive, eu tenho até aqui um teste já. Eu já tava aqui na agulha. Olha, ó, tem aqui, ó, TSI, o TS igual a 1, API key, a chave da API e o hash gerado. Eu vou dar um send, ó, ele retorna aqui, deixa eu mudar de lado, ó, ele retorna aqui os dados aqui, nesse caso, de séries, ó, séries, tá? Então, tem todas as séries Marvel aqui envolvidas, tá? Então, daqui a pouco a gente usa até esse mesmo cara aqui pra facilitar a nossa utilização lá dentro da Chrome App, tá? Então, daqui a pouco a gente faz isso lá. Então, pra gente começar, vamos começar dentro da... Começar, a gente já começamos. Vamos pra Chrome App agora. Eu tava... Já comecei criando um projeto e vou avançar aqui. É só criar um projeto padrão mesmo. Avançar, avançar e concluir. Enquanto isso, se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, meu amigo, minha amiga. Você precisa se inscrever nesse canal porque assim... Não, gente, como é que eu continuo produzindo vídeo se você não se inscreve? Se você não comenta nos vídeos, como é que eu entendo o que vocês querem saber? Manda aqui embaixo nos comentários que tipo de assunto, tema, o que você quer que eu traga, que eu te ensine, traz aqui. Se não, como é que eu vou fazer? Não dá, não vou fazer, né? Então, eu fico aqui achando coisas, mas não quero achar. Eu quero que você interaja comigo aqui embaixo. Vamos voltar pra tela do PC aqui. Ainda tá criando. Pronto, já estou aqui na Cronep. E aí na Cronep, pra você trabalhar com API, né? Consumindo a informação de uma outra API, a gente vai ter que vir aqui em fonte de dados, ó. E criar uma fonte de dados. Então, novo fonte de dados. Bem tranquilinho, tá? Vou chamar o identificador. Vou deixar esse identificador mesmo. Vou mudar aqui, ó. Vou chamar de Marvel. Marvel. Séries. E vou chamar o nome da consulta de Marvel. Séries também, pra ficar mais fácil, tá? Vou mudar aqui, ó, pra Web Services. Tá? Então, tem as opções aqui, eu vou mudar pra Web Services. E aí eu vou pegar esse cara aqui, ó, inteiro, ó. De séries. Vou copiar ele. Essa URL toda. Vou colocá-la aqui. Ok? E aí eu venho aqui do lado, ó, em Obter Campos do Serviço. Pum! Clico ali. Ótimo. Vou em Avançar. Avancei. E aqui tem um dado, uma coisa muito importante. Aqui é o momento da gente definir quais as informações a gente quer obter. Porque, olha só. Deixa eu até voltar pro post, pra tentar ficar mais claro pra ti. Quando eu faço uma consulta, um get, aqui nesse endpoint de séries, ele tá me retornando essa estrutura, né? Esse é um formato JSON. Se você nunca conhece, o nome disso é JSON. De JavaScript Object Notation, tá? Então, esse formato aqui, ele é um padrão que a internet usa já há um tempinho, né? Se a gente olhar, tem dados aqui em cima, ó. Começa com esses dados de codificação, atributo, enfim. Depois, existe um nó aqui chamado data. E dentro desse nó data, vem as informações aqui de quantas páginas e qual total de séries que tem, quantos registros ele está trazendo por vez. E depois, as séries propriamente ditas, vem aqui dentro de results. Que é esse cara que é o interessante pra gente. É a lista de resultados. Então, a gente vai ter que fazer um filtrinho ali pra ele entrar em data e depois results, tá? Pra ele pegar exatamente esse nozinho aqui, tá? Então, vamos lá. Pra gente fazer isso, ó. Para obter, a gente vai navegar pra data, né? Que é esse primeiro nozinho aqui. Ponto. Results. Então, a gente navegou pra ele. Outra coisa que a gente pode fazer é aqui, ó. Data. No contar, né? Data.count. Porque no data.count tem a contagem. Na verdade, não é nem count. É o total, né? Total aqui, ó. Data.total. Ok? É o total de registros, né? Beleza. Data.total. Vou avançar. Aqui, ele fala qual vantagem. Ele já identificou a quantidade total, né? Qual que é a chave, qual vantagem. Por que eu falei vantagem? Gente do céu. Ele lê aqui, ó. Todos os campos dentro daquele results. E ele já identificou. A chave é o ID. Beleza. Se precisasse ser outro, você mudaria, selecionaria aqui, tá? Se precisasse ser mais do que um, tudo bem também se selecionaria mais do que um, tá? Beleza. Tendo certo isso, a gente avança. E aqui vem os campos que a gente quer mapear, né? Se a gente, se eles já apareceram todos aqui, beleza. Se você precisar de mais algum, você vem e mapeia também, tá? Dependendo do que você for fazer, seria legal. Por exemplo, ó. Se a gente olhar aqui dentro, eu vou olhar aqui, ó. Thumbnail. Tá vendo? Thumbnail é um objeto. E aí, esse objeto não vai ficar, pra ele identificar esse objeto, vai ficar ruim. Então, talvez, talvez aqui seria legal a gente criar um novo campo falando, olha, eu quero pegar de Thumbnail o Path e depois de Thumbnail a extensão, né? Mas, enfim, isso é pra depois você poder trabalhar em cima disso. Mas aqui é o que importa. A gente extrair o essencial aqui pra você entender, tá? Vamos avançar. Finalizou. E, ó, ele leu todos os campos dessa API. Ótimo. Feito isso, ó, salva. Eu tenho essa mania, né? Feito isso. Nossa, vocês não devem aguentar mais eu falando feito isso. Tenho aqui já minha API, o meu método, minha fonte de dados, melhor dizendo, de séries. Eu poderia criar outra. Então, eu venho aqui, ó. Venho aqui em fonte de dados. Deixa eu pegar uma outra aqui. Vou pegar uma de personagem agora, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, Marvel. Marvel. Personagem. E aqui, mesma coisa. Marvel. Personagens. Aqui é o nome mais amigável, né? Esse daqui, ó. O nome da consulta. Venho aqui pra Web Services. Vou lá no Postman. Vou mudar aqui. Já vou testar pra ver se eu não erro nada, né? E vou colocar aqui como... Caracters. Vou fazer uma consulta aqui já pra testar, né? Ver se eu não tô fazendo errado. Beleza. Vou pegar essa mesma URL aqui. Venho pra cá e coloco ela aqui. E faço o mesmo processo. Leio. Avanço. Aqui eu vou lá em data.results. Aqui eu vou em data. Opa. Data. Total, né? Vou avançar. Vou avançar. Beleza. Vem aqui. E finalizo. Leu todos os campos. Salvei. Tenho duas fontes de dados agora aqui do lado. Perfeito? Vamos fazer agora uma página, né? Pra... Duas, né? Uma pra cada tipo de informação ali, pra ele preencher, tá? Então aqui dentro de autenticado, ó. Eu vou criar uma nova página. Novo formulário. Vou pegar uma página em branco mesmo. Vazio. Vou chamar essa de séries. Avançar. Beleza. Vantagem que eu tenho agora. Eu pego a fonte de dados e arrasto ela pra cá. E aí eu digo. O que eu quero montar? Eu quero montar uma grade. Não um crude. Uma grade. Eu posso manipular as colunas que eu quero exibir. Então, a título. Descrição. Descrição não faz sentido, né? Talvez pesquisável, ordenável ou não. Sei lá. Creators. Aí a gente... Aí basta você definir quais informações você quer de cada um. Deixa eu dar uma olhada aqui no postman de novo. Deixa eu voltar aqui pro séries. Pra eu ver que informações são interessantes. Séries. Ó. Descrição ali. Não. Ah. Tem o recurso aqui, ó. Que é o endereço, né? De onde tá essa informação. A data de início. Data de fim. Pode ser interessante aqui, ó. Vou colocar o recurso aqui também pra exibir. Que mais? Tipo colecção. Modificado quando. Aí as histórias aí. Teria que mapear depois aqui por dentro, né? Porque tem mais campos. Teria que adicionar esses campos manualmente. Mas eu não vou fazer isso agora. Porque depois é só você replicar o mesmo processo, tá? Beleza. Vou deixar com esses campinhos mesmo. E ele já montou a grade pra mim. Eu não precisaria do adicionar, né? Então eu posso tirar aqui, ó. No coluna. Não, não é coluna. Aqui, ó. Barra de ferramentas. Vou tirar o adicionar registro. E aqui eu vou mudar o nome, a descrição pra... Vamos lá. Pra séries, né? Séries Marvel. Beleza. Avançou. Ok. Tá lá. Séries Marvel. Vou salvar esse cara. Daqui a pouco a gente roda esse. Porque eu já vou criar o segundo também. Então eu venho aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ele criar já a partir daqui. Não, né? Poderia ter uma opção aqui. Quem sabe na versão nova, né? Ah, não. Tem, ó. Ação. Criar uma visão pra entidade. E aqui eu vou selecionar, ó. Formulário de pesquisa web. O que que eu quero que mostre aqui na... Na grid. A descrição não, porque é uma coisa grande, né? E tudo que eu quiser a mais aqui. Eu vou deixar só isso mesmo. Finalizei. Beleza. Feito isso, vamos pegar aqui, ó. Na home. Vamos colocar esses itens no menu aqui, ó. Então eu vou colocar esse cara aqui no menu. Formulário. Vou adicionar um carinha aqui. Eu nem vou colocar ícone, tá? Pra ser mais rápido. Vou pegar esse cara aqui. Venho aqui em formulário. Adicionar. Beleza. Vamos salvar esses caras e vamos rodar pra gente ver esse negócio em funcionamento. Enquanto tá rodando ali, tá preparando, tá comprando, tá fazendo o deploy da aplicação pra gente testar, eu quero te convidar você que, poxa, tá querendo aprender a desenvolver, querendo ingressar no mercado de desenvolvimento de sistemas, de aplicativos. Você que trabalha já numa empresa, que é de um setor que não é de tecnologia, você sabia que você pode, através de tecnologias que tem menos código, você pode construir soluções internas pro teu trabalho, dia a dia, e com isso se destacar dentro da tua empresa, ganhar aumento dentro da tua empresa, ser promovido. Tudo por conta de você levar soluções que resolvam dentro da tua empresa. E pra isso você tem as tecnologias low-code e no-code. E pra você que quer ingressar nesse mercado, essas tecnologias estão em alta. E é um momento ideal pra você aprender. Por que que eu falei disso? Porque existe a Desenvolva. A Desenvolva é uma escola de tecnologia especializada em tecnologias low-code e no-code. A maior do Brasil e mais especializada nesse assunto aqui do Brasil. Então, pra você conhecer, o link da Desenvolva tá aqui embaixo. E dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo, temos a Black Week pra acontecer. Na próxima semana. Se você ver esse vídeo quando ele lançar, próxima semana tem Black Week. Fica ligado porque tem descontos incríveis. Mas ó, vai lá conhecer a Desenvolva. Vai participar. Venha aprender. Venha ingressar nesse mercado. Venha você que é de empresa começar a desenvolver soluções e se destacar dentro da tua empresa. Ser promovido, conseguir salários melhores graças ao teu empenho em trazer soluções como essa. Que vão otimizar o dia a dia dentro da tua área de atuação. Então ó, o link tá aqui embaixo. Lá, só falando pra você de empresa, a gente tem um plano pra empresas. Então, a tua empresa pode contratar pra que vocês, colaboradores, possam utilizar. Então, fica ligado. Vamos lá, compilou. Vamos abrir no Navigator. Vou entrar aqui com ADM, ADM. E vamos lá em séries. Pá! Olha aí que lindo, hein? Mas que ótimo, ó. Trouxe aqui bonitão, hein? E vamos lá no outro de personagem. Depois tinha que renomear aqui que eu gerei de forma automática, né? Provavelmente essa pesquisa nem tá funcionando. É, nem tá funcionando, né? Depois teria que implementar. Mas os dados da API já estão vindo lá do serviço da Marvel. E aí, a partir daqui, galera. Pô, é só você incrementar e colocar funcionalidades de acordo com a tua necessidade. Com as tuas ideias. O que você quiser fazer. A ideia aqui é trazer pra você o quão fácil é trabalhar quando você tem API. E por mais que a gente tenha uma API que é autenticada, né? Que tem segurança, é fácil também. Só que tem um ponto importante. Eu vou fazer uma consideração aqui. Pra esse desenvolvimento ficar melhor, né? Seria bacana que... Deixa eu abrir aqui de novo a fonte de dados aqui. Seria bacana que você parametrizasse essas informações aqui. O que eu quero dizer parametrizar? Eu deixei fixo isso daqui, né? Essas informações. Seria bacana você parametrizar pra que isso fosse passado. Assim, depende do negócio, lógico, né? Assim é mais fácil e beleza. Outra coisa. Se você quiser colocar pra funcionar ali a parte de... Cadê? De... Paginação. Você vai ter que ler a documentação e entender aqui o que você precisa passar. Então, ó. Você precisa passar o limit e o offset. Então, você vai precisar colocar esses parâmetros aqui em cima, né? Então, você vai usar alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Limit. Igual. Aí, usa aqui dois pontos. Limit. Com isso, ele vai passar a te trazer aqui, ó. Essa opção, tá vendo? Limit aqui. E aí, com isso, você vai conseguir pegar e fazer essa brincadeira de passar, de navegar, fazer a paginação, mudar pra próxima página. Mas isso eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque... Sabe o que eu acho? Eu acho que você... Eu tenho que começar a jogar desafios aqui pra vocês. Tem que jogar desafios porque, às vezes, eu mostro tudo aqui e vocês ficam acomodados aí. Tipo... Ô... Léo... Vai, Léo. Faz aí. Quero ver. Você tem que aprender. Isso é uma provocação a você. Então, vou colocar um desafio e eu quero que você venha com esse desafio pronto. Como? O que você vai fazer? Eu quero que você coloque a paginação pra funcionar. Pode ser. Pelo menos isso, ó. Quando eu clico aqui no 2, ele não pagina. Beleza? Então, é um desafio. Não vou te dar pistas. Quero que você coloque essa paginação pra funcionar. Se você conseguir colocar essa paginação pra funcionar, eu quero que você faça um pequeno vídeo. Tá bom? Um pequeno vídeo, assim, da paginação. Você não precisa nem falar. Faz um vídeo sem áudio mesmo. Faz o vídeo você navegando aqui, mostrando a paginação funcionando. Né? Dando uma mostrada aqui na Cronep, aqui, ó. Mostra primeiro o que você fez aqui. Depois você mostra aqui funcionando. E aí, depois, você vai lá no LinkedIn. E no LinkedIn, você posta esse vídeo e escreve um textinho. Desafio realizado. A pedido do Léo Andrade. No vídeo, marca o vídeo lá, né? Põe o link do vídeo. E me marca. Porque eu vou repostar. E com isso, você vai aparecer pra mais gente. Isso pode ser legal pra você que tá procurando uma oportunidade. Combinado? Vamos fazer essa brincadeira aqui? Acho que vai ser legal. Porque aí, você que tá querendo ingressar nesse mercado e ainda não teve a tua oportunidade, é uma forma de você mostrar o teu avanço aí, o teu conhecimento. Então, faça isso e a gente faz essa brincadeira. Então, não esqueça. Você faz um videozinho. Vai lá. Posta no LinkedIn. Escreve um textinho lá pra explicar. Pra não ficar um vídeo aleatório. Ah, eu fiz o desafio colocando a paginação. Utilizando o API da Marvel. Conforme o Léo mostrou neste vídeo. Marca o vídeo. Me marca também. O LinkedIn tá na descrição. Incluído na descrição tem outros links das minhas redes sociais, tá? Então, faça isso, porque eu vou repostar todo mundo que resolveu esse desafiozinho aí, tá? Bora. Bora que eu quero desafiar vocês. Eu vou tentar sempre fazer esses desafios aqui. Porque isso, você só aprende, galera. Quando você tem desafio pra resolver. Quando você tem dificuldade pra achar a solução. É a única maneira, tá? Então, bora lá. Você que chegou até aqui, meu, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar. Lembrando que na descrição tem os links das redes sociais. Tem links dos e-books. Tem um link da Old School, a escola de inglês que eu recomendo aqui. Pra que você aprenda inglês. E tem o link da Desenvolvo. Tem tudo lá embaixo, facinho. Link da Cronep, das APIs. Então, eu vou deixar tudo na descrição. Combinado? Não esquece de comentar bastante. O vídeo já ficou por aqui. Espero mais uma vez se você tem gostado, que eu tenha te ajudado. E é isso, gente. Um grande abraço. Fique com Deus. Não esqueça o desafio. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.